Todo mundo me vendo? Alguém já chegou? Vou esperar um pouquinho. Então, já chegaram, vocês são... Eu tô tão atrasada sempre, assim, não é que eu tô atrasada, eu tô sempre correndo muito, eu faço muita coisa, então eu tô sempre assim, faço tudo no último minuto, tomo um banho de dois minutos, me arrumo rapidamente, porque assim, a vida da gente é meio assim, né? Você tá lavando o cachorro de short, camiseta, o cachorro obviamente molha você, cachorro grande, adora molhar as pessoas muito mais do que ele mesmo se molha, aí você tá um trapo, aí você fala, vou fazer a live um trapo, não posso, tá no banho correndo, então assim, a hora que eu sento aqui, parece que eu tirei férias, entendeu? É um instante que eu tô aqui conversando com vocês, e falo, ai, que delícia, vou dar uma descansadinha, vamos conversar. Então, assim, quem me vê aqui não tá pensando que eu ralo muito o dia inteiro, trabalho pra caramba, todos os dias, muito, 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 muito. Mas eu acho que todos nós, né? Especialmente nesse momento, a gente tem, pra quem tem o privilégio de trabalhar em casa, agradecendo. Pra quem precisa ir pra rua trabalhar, saúde, proteção, e agradecendo muito essa gente, todos. É gari, é correio, é segurança, é pessoal do alimento, e obviamente, todas as pessoas da saúde. Então, meu dia a dia é pensar nessas, nessa mutirão, nesse mutirão humano que hoje faz do planeta um planeta solidário, um planeta melhor. Mostrando que nós, seres humanos, a gente consegue sim se unir num momento difícil. E é claro que existem milhões de vozes dissonantes, e existe ainda, como existia antes, essa polarização extraordinária, mas, a gente vai vencer isso. Não é, gente, nunca será o canal do ódio. O canal do ódio só leva pra guerra, sangue, morte, só piora tudo. O único canal possível pra gente se conectar é o canal do amor, é o canal da compaixão, é o canal da empatia, é o canal da compreensão. E, aproveitando esse canal, nós vamos falar hoje de um dos amores mais importantes que a gente pode ter. Auto. Amor próprio. Autoestima. Um olhar pra dentro de você, pra você entender quem você é. Então, vamos todo mundo respirar pra gente entrar no tema com serenidade. porque tem uma coisa engraçada, fazendo só uma parte antes de eu entrar, que, assim, quando a gente tá correndo muito como eu tava, a gente tem a tendência a fazer tudo muito depressa, muito, sabe, uma tendência a entrar pra um lado tenso, né? Quem sabe, quem trabalha muito, quem tá sempre com horário, quem tá sempre com a pressão social de fora, tem uma tendência a gente ficar muito ansioso, muito tenso. O Ri sempre falou pra mim, assim, se você tá com pressa, vista-se devagar. e eu acho que ele tem uma razão incrível nisso. Quando a gente tá com pressa, a gente não pode se deixar levar por esse fluxo, assim, essa coisa esbaforida pra gente chegar... A gente tem que tentar compreender o ritmo daquele minuto e extrair o melhor dele, mas dentro de nós, a gente continuar com uma certa serenidade pra fazer as coisas, não digo devagar, mas no tempo certo. Então, a pressa, ela não pode nos atingir, assim como nada pode nos atingir. Quando você trabalha com essa força da interiorização, da autoestima, como a gente vai falar hoje, você cria dentro de você um ser mais forte, você cria um escudo, você cria uma fortaleza. Na verdade, não é um escudo contra, é uma proteção, assim como você tem uma proteção divina. Você cria raízes, você cria raízes pra conseguir desabrochar e ser de uma forma inteira a pessoa que você é. Tudo que eu falo aqui e falo nas minhas redes sociais, falo na rede felicidade, no clube felicidade, todas as manifestações que eu tenho em relação a vocês, elas têm sempre um objetivo de fazer todo mundo compreender que dá pra viver melhor. mesmo em situações adversas, mesmo, nós estamos vivendo um dos momentos, se não o momento mais extremo que eu já vivi na minha vida. Porque os outros extremos, os outros impactos, eles são esperados, né? A gente lida com mortes, mas a gente sabe que vai lidar com isso. mas tudo isso e dessa, desse volume, dessa intensidade, essa grande, grande crise é a primeira vez. Então, você imagina o quanto é importante a gente fincar essa raiz. Todo o meu objetivo é que essa raiz de vocês possa permitir que vocês cresçam e desabrochem. nós estamos sempre crescendo, desabrochando, nós não chegamos, nós não estamos prontos. Então, dá pra trabalhar na autoestima? Dá pra trabalhar na autoestima. Dá pra melhorar? Muito, infinitamente, seja qual for o seu caso. Mas pra isso nós temos que entender, assim, vamos fazer um rewind, vamos voltar um pouco e vamos entender onde que a autoestima começa. Onde é que começa essa coisa misteriosa que é o que a gente gosta de nós mesmos. Teoricamente, é isso. Você gosta de você? O que você gosta? E o que você não gosta? Isso já é bem depois, porque você começa como uma criança e a criança gosta de tudo. A criança, ela vem ao mundo com alegria, ela vem ao mundo com entusiasmo, ela vem ao mundo cheia de amor pra dar, a criança vem ao mundo rindo, a criança chora também, claro, né? Mas ela quer rir, ela quer brincar, ela não tem nenhum confronto, nenhuma dificuldade da autoestima. Isso é um movimento, é um fluxo muito natural da criança. A criança gosta de si mesma. Assim como num ambiente saudável, ela vai gostar dela e ela vai gostar dos outros. Ela vai criar justamente aquilo que a gente chama de empatia. Ela vai criar esse, essa coisa gostosa que é a relação dela com o mundo. Então, onde começa essa empatia? De onde ela surge? Onde é que ela vem? Ela vem como um movimento natural dentro da gente? Ela vem assim, um fluxo. O que que corta esse fluxo? Onde começa o bloqueio dessa força linda, natural que jorra de dentro da gente quando a gente vem ao mundo? Quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a se manifestar, quando a gente começa a se relacionar com as pessoas. Aonde começa o corte do fluxo? O corte do fluxo começa com a nossa compreensão do que nos cerca, com o meio ambiente, com aquilo que está em volta da gente. A gente começa a criar consciência. A gente começa a ver, primeiro, comportamentos. Então, se a gente não está num ambiente favorável, esses comportamentos vão nos começar a afetar. Se as pessoas com quem a gente começa a conviver sejam familiares, sejam amigos, sejam parentes, sejam, enfim, vizinhos, o nosso pequeno mundinho, da maneira como ele começa e da maneira como ele se desenvolve, na escola, na vida, enfim, no trabalho, aí a gente vai evoluindo. Mas, se de cara a gente começa a lidar com isso e isso nos traz primeiro alguma coisa da qual a gente precisa se defender, ou seja, um comportamento hostil. nos traz informações indevidas para a gente. Ou seja, alguém que fala alguma coisa para você é completamente desnecessária, inútil, não verdadeira, porque nada do que você ouviu nesse período é uma verdade. É tudo baseado em pessoas que, por sua vez, estavam resolvendo seus problemas. Só que você é uma criança, você é uma menina, você é um menino, você não está conseguindo avaliar que aquela pessoa está jogando em você uma energia que ela, como ser humano, não conseguiu resolver ainda. Ou talvez não vai resolver durante essa vida. Vai carregar isso com ela, uma próxima, sabe? de Deus. Então, aquele fluxo contrário, aquele corte, aquela sensação de inadequação que alguém vai te passar em algum momento e que de alguma forma vai se repetir ao longo da sua trajetória, ainda estou falando da primeira trajetória, tá? Aquele colega da escola, o bullying, as mães que não confiam nos filhos, os pais que têm uma cobrança e o filho entende outra coisa, porque existe nesse momento também uma possibilidade, gente, de um profundo mal entendido. O que que é um profundo mal entendido? É uma frase que uma criança interpreta de uma maneira trocada. Então, o extremo disso seria dizer ah, mas você não consegue fazer nada direito. Não é bem isso, mas naquele momento, por alguma razão, a pessoa que estava ali falou aquilo para a pessoa, para a criança. Pode ser um familiar, pode ser os pais, pode ser uma professora, pode ser um colega, pode ser um monte de gente envolta. Então, pequenas informações assim, o que que elas fazem? Elas são imediatamente registradas por aquele serzinho que não acostumou ainda a lidar com aquele universo, com aquele vocabulário, com aquele repertório, com aquele mundo novo, com aquele desejo que ele tem de trocar amor. Primeiro lugar, aí vem uma coisa bem complexa, como nós somos complexos, nós somos pessoas, nosso organismo, nosso corpo, nossa mente, nossa psique, nossa emoção, são, cada uma delas, sistemas muito complexos. A ciência estuda até hoje. E a ciência tem estudado, inclusive, a autoestima. Na próxima live eu posso falar disso, é um pouquinho mais difícil, mas a gente chega lá. o lance dessa criança que ainda não tem a métrica para entender tudo aquilo que está acontecendo, ela vai absorver aquilo de uma forma brutal. Se naquele ambiente em que ela está sendo criada, isso é muito, muito forte, por isso que a gente tenta falar tanto sobre o amor, sobre felicidade, porque se no ambiente que ela está sendo criada, por razões alheias, a compreensão e a vontade dela, o amor não está fluindo, porque o amor, ele não precisa só ser você está paparicando, está dando presente, está fazendo isso, não é isso. Você pode estar em ambientes extraordinariamente simples, extraordinariamente rudes, com pessoas muito, muito, assim, na simplicidade da vida e essas pessoas são um poço, uma fonte de amor. Então, quantas avós eu conheci, gente assim, do mato, ribeirinha, extraordinariamente simples, de contato e de tudo, mas que extravasava essa fonte de amor. As pessoas que essas avós criaram, todas, passaram esse amor adiante. Então, muitas vezes, quer dizer, eu estou dizendo isso para dizer que não tem nada a ver com a posição social. Você pode vir de uma família ótima, rica, pra simédia, uma família de qualquer circunstância e por coisas inerentes àquele grupo, aquela sociedade que se formou, que é uma família, as pessoas não estão desenvolvendo ou porque elas já vêm de uma anterior falta de amor e, portanto, elas não desenvolveram, portanto, elas não têm pra dar ou porque alguma coisa as traumatizou, as fechou, as dificultou o fluxo do amor e elas também não têm pra dar. Então, todas essas distorções, elas funcionam como grandes causas e grandes consequências. Elas vão muito, muito ser foco de, é como se você pega um foco e aquilo infecciona, aquilo inflama. dessa mesma maneira, aquilo infecciona, aquilo inflama o seu espírito, a sua mente, a sua memória emocional. De certa maneira, vamos dar um exemplo assim, é como se a tua vida tivesse um monte de fotografias, né, das suas cenas que você foi vivendo. e essas fotografias, elas ficaram impressas, registradas no seu pensamento, no seu corpo, no seu espírito, na sua alma, nos seus poros. Essas fotografias, hoje, elas traduzem pra você aquilo que você sentiu, viveu, e elas podem, você olhar aquilo, aquilo que tá impresso em você, pode ter um significado muito forte pro bem e pro mal. Então, obviamente, a nossa tendência é lidar com as coisas naquele momento, especialmente se você é uma criança e você não tem nem como resolver aquilo, e você não tá recebendo amor, você não tá recebendo afeto, você não tá recebendo segurança, você não tá recebendo fontes básicas, você vai ter uma autoestima minada, você vai precisar, é como assim, você vai ter que recosturar, refazer, você vai ter que reconstruir isso, você vai ter que restaurar isso dentro de você, porque em algum momento aquilo não fluiu como devia, seus canais ou se fecharam, ou a dor é muito grande, ou ficou uma marca de alguma forma que você vai ter que limpar, apagar, e aí vem as questões com que a gente vai lidar a vida a vida afora, tá? Mas no mundo ideal, seria você como criança receber amor, receber aquela coisa básica, que não tem nada a ver com ser mimado, receber presentes, nada a ver com isso, é receber, até você pode, a sua mãe pode brigar com você, você dura, teu pai também, mas você sabe que vem de um lugar do amor, você sente aquilo, e aí você não tem dúvida, o ter dúvida do amor, às vezes os pais são muito egoístas, eles não têm capacidade de olhar para você, de te entender, então você começa a crescer tentando caber dentro de papéis sociais, a criança tem uma adaptabilidade maravilhosa, por outro lado, ela quer buscar essa fonte de amor, ela quer buscar esse retorno, ela quer que as pessoas gostem dela, ela quer ser aceita, todos nós queremos, precisa entender o quanto ela vai fazer disso, um caminho que ela vai precisar abrir mão do que ela é, e do que ela poderia descobrir dentro dela, então, naquele momento, a criança passa a ser uma coisa voltada só para fora, tentando agradar os amigos, tentando corresponder aos papéis sociais, a expectativa dos pais, algumas dos professores, e por aí vai, crescendo e mudando o ambiente social, mas essa conduta permanece, vocês estão me acompanhando, não está complicado demais, não, está fácil, eu tenho um monte de pergunta, eu chego lá, eu acho que um pouquinho eu estou tocando nos pontos, mas depois eu vou explicar, responder especificamente as perguntas mais pontualmente, tá, e obrigada por participar, mas e, então, essa, essa, essa luta constante, esse conflito constante dentro da gente, entre aquilo que desabrocha natural dentro de você, e aquilo que o mundo, ou que você acha que o mundo espera de você, cria um abismo, cria um gap, cria uma, um pedaço que você não ocupa, uma, como se vestisse um fosso que você precisa pular, é, aquilo não está preenchido, quanto mais perto você consegue chegar entre aquilo que você gostaria de dar ao mundo e aquilo que você realmente é, quanto mais próximo você vai chegar ao longo da tua vida, da tua verdade, mais fácil vai ser desenvolver a tua autoestima. eu estou falando disso, muitas pessoas e tem algumas perguntas assim, baseiam muito a autoestima, acreditam pelo menos que a autoestima está muito ligada à nossa aparência física, ao nosso mundo exterior, não vou, eu não vou dizer que não para isso, porque seria também, não seria correto, ela está ligada a isso também, mas se você botar todas as suas fichas só nisso, você não vai ser feliz, você não vai se satisfazer, isto não é um território seguro, o suficiente, para que você consiga se apoiar nele 100%, você vai sempre estar no caminho da dúvida, da insegurança, uma coisa gente, é você se arrumar porque é gostoso fazer isso, ou porque você quer agradar a pessoa com quem você vai encontrar, ou você quer agradar você mesmo, você não vai encontrar com ninguém, estamos em casa, no isolamento, ah, quer saber, eu ando um bagulho, hoje eu vou me arrumar, eu ando muito lesada, estou lavando cachorro, deixa eu tomar um banho e ficar bonita, todo mundo tem direito, ninguém pode diminuir o desejo de ninguém de ficar bem, se você gosta de uma coisa, vai para ela, se você tem uma fantasia de você mesma, use-a, a embalagem que você vai criar para você, o o cenário, assim, o desejo de ser alguma coisa está totalmente a teu favor e você deve usar, nada é, não exclua nada, mas não baseie só nisso, isso passa, isso não é tão significativo, isto é importante até um ponto, e depois, antes e antes, e muita gente fala assim, é fácil falar de autoestima quando você é uma pessoa bonita, lê do engano, gente, lê do engano, eu vou citar grandes, assim, nós todos conhecemos milhões de exemplos, eu vou citar, tem grandes mulheres famosas em Hollywood, que sempre foram belíssimas, conhecidas pela beleza, pela sensualidade, e Marilyn Monroe e Rita Hayward, mulheres espetaculares, grandes divas, no entanto, profundamente fracas e inseguras em relação à própria autoestima, então, não quer dizer nada, não quer dizer nada o quanto você é bonita, o quanto você é rica, o quanto você é famoso, o quanto você é festejado, por incrível que pareça, eu sei que para muita gente, isso parece suficiente, se diz assim, tenho isso até autoestima, não é verdade, não é verdade, não é por aí, não digo que não possa ajudar, se você tem a base, se você tem alguma coisa, onde você construiu uma raiz, um bom alimento, ajuda, então, o amor que eu recebo dos fãs, me faz muito bem, por isso que eu tento retribuir da maneira mais, assim, mais completa que eu posso, né, tem uma frase do Djavan que eu adoro, que diz assim, se eu tivesse mais alma, eu daria, eu adoro, eu adoro as músicas do Djavan, um beijo para o Djavan, adoro as letras dele, as músicas, tudo, conheci ele há muitos anos, um amigo querido, mas voltando a autoestima, assim, muitas vezes a pessoa sente quase um desajuste dela no ambiente, ela se sente, sabe aquele estranho no ninho, sabe aquela ideia assim, eu não pertenço, eu não me acho, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu, ou, também o seguinte, nós temos tantos papéis sociais, nós temos o filho, o irmão, o colega, o estudante, o trabalhador, o empregado, o patrão, enfim, todas as coisas que você vai desenvolver na vida, o namorado, o marido, a mãe, toda, toda essa, todos esses grandes, extraordinários papéis sociais que você vai exercer, mas eles não são necessariamente a tua totalidade, a menos que você já venha desenvolvendo tão bem tudo isso, que na hora que você vira isso, você já está na tua plenitude, naquilo, mas é um trabalho complicado, então, assim, é, autoestima a gente não perde, a gente pode ter momentos em que a gente se sente arrasada, um lixo, estou péssima hoje, não dei certo, a coisa falhou, vou sentar aqui, vou chorar, tudo que eu tentei, perdi o emprego, estou sem saber ao que recorrer, tem um monte de situações, mas, aquela coisa quente que você criou, está ali, segurando a tua essência, a autoestima é a construção da sua, a descoberta melhor da sua essência e a construção de uma coisa que garanta que você não vai perder isso no caminho, por mais que você encontre adversidades, por mais que você encontre conflitos, por mais que as coisas mudem, se transformem, nós estamos nesse momento vivendo uma mudança radical, todos nós, todos, sem exceção, é muito interessante imaginar que no planeta inteiro, no mundo inteiro, todas as pessoas estão vivendo essa situação, cada uma de sua maneira, estamos, cada uma, não é que nós estamos todos no mesmo barco, aquela coisa que eu já falei no post, nós estamos todos debaixo da tempestade, da mesma tempestade, mas cada um num barco diferente, cada um encontrou uma forma de embarcar nela e cada um vai reagir a ela de uma maneira, de qualquer forma, dentro dessa circunstância que a gente está vivendo, a gente pode ter uma sensação assim, eu não vejo a hora que isso passe, eu não aguento mais, eu estou, quero ir embora, não quero, para que isso adianta? Isso é só desgaste, conflito, você só está criando, você está criando aquela coisa assim, que uma coisa destrói a outra e você se machuca e você não vive o momento com plenitude. Nesse momento, a aceitação, a aceitação do que nós estamos vivendo e a maneira de você encontrar o seu jeito de lidar com isso, aquilo que você vai poder fazer nessa situação, aquilo que pode te ligar a outras pessoas, te ajudar e ajudar os outros, tudo isso vai ser fundamental. autoestima é a mesma coisa. Se você fica na rejeição de você e empaca nisso, se você diz assim, eu não quero, eu não aceito, eu não, enfim, é que é tão grande esse tema que a gente ainda vai precisar voltar a ele e falar mais sobre isso, a hora está acabando, eu sei. mas se você ficar na rejeição daquilo que você não quer, você tem que achar o caminho do sim. O caminho do não não é o caminho que te ajuda na construção da tua autoestima. O caminho da solução vai te ajudar. Autoestima nasceu com você. Se você porventura perdeu lá no caminho, a boa notícia é que ela é recuperável. Você pode perder ela uns dias, mas você vai trabalhar e eu vou nas minhas redes e em tudo que eu puder aqui dizer para cada um de vocês como trabalhar na autoestima. Ser aquilo que você é, aceitar aquilo que você é, melhorar o que você é, ter a melhor relação de você com você mesmo. Ter humor para rir das suas falhas, ter humor para saber que você não é perfeito, você não é perfeita, mas você tem um bom caminho para trabalhar na sua imperfeição e a gente não veio aqui para ser perfeito, a gente veio aqui para descobrir a nossa jornada, fazer dela, extrair dela, extrair de cada momento o melhor que a gente puder, o melhor, mesmo nos momentos mais difíceis, aliás, especialmente nos momentos mais difíceis, lembrar que os momentos mais difíceis, aqueles que a rejeição bate assim na frente da gente, eles fazem a gente encarar coisas e se a gente encarar direito, a gente vai conseguir transmutar, transformar essas coisas e se livrar delas. Então, como o nosso tempo acabou, eu sei que é rápido, né? Será que eu devia fazer uma live mais longa? Mas será? Não sei. Falar sem parar? Bom, eu respondi algumas perguntas, mas falta tanto aqui ainda. Quinta-feira. Quinta-feira eu respondo, o resto eu prometo, podem mandar outras perguntas. Se você sentiu que eu não respondi, mesmo me cobra, tá? Fala, poxa, você nem tocou no que eu pedi. Mas eu espero, pelo menos, ter tocado alguns pontos que ajudaram vocês a entender pelo menos essa primeira fase da construção. Onde habita, onde começa a semente da nossa autoestima. E como a gente vai regá-la para desenvolver e para a gente desabrochar na pessoa que a gente é, tá? Então, obrigada por participar. Eu sei que tem um monte de comentário lindo, eu vou ler agora porque é assim, gente, se eu leio comentários, eu não falo, porque eu fico aqui lendo. Então, eu fico meio dividida, mas eu leio tudo, tá? Eu adoro que vocês participem, mandem, continuem mandando comentários, senão eu fico aqui, minha autoestima vai para o chão se não tiver comentário. Então, muito obrigada pelos coraçõezinhos, pelos comentários, pelas coisas lindas que vocês me escrevem. Vocês são pessoas muito generosas. Eu espero poder fazer bem para vocês, tanto quanto, mais ainda do que vocês fazem para mim, se Deus quiser, tá? E vamos enfrentar esse momento complexo, difícil, dentro e fora de nós e rezar, ter fé, ter força, pedir por todos que sofrem, todos que estão passando um momento complicadíssimo, dificílimo, as perdas, as mortes e desejar muita luz para a humanidade, que a humanidade saia dessa melhor. Gente, obrigada. Muito, muito amor, tá? Muito obrigada. Vou desligar. Tchau. Tchau. Tchau.